Hoje é o dia de comemorar mais do que o resultado, o sucesso do planejamento, você ainda deixar alguns jogadores em Porto Alegre, trazer outros para cá e conseguir a vitória que era importante. Antes de mais nada, a tua pergunta é muito boa, queria dar os parabéns a todas as mulheres, a essas guerreiras. Essas mulheres que a gente não consegue viver sem elas, então todas as mulheres do mundo todo estão de parabéns, porque querendo ou não a gente precisa muito delas, elas cada dia mais buscam o seu espaço na sociedade e a gente torce para que cada vez mais nós tenhamos mulheres em todas as profissões. Então, dia especial para elas, um beijo, um abraço a todas elas. No planejamento a gente sempre procura fazer da melhor maneira possível, então, no momento que você tem duas competições, como o Grêmio está disputando agora, principalmente em termos de viagens, cansaço, é importante você ter um grupo grande, um grupo bom, justamente para isso, para você de vez em quando poupar alguns jogadores, para que outros jogadores a gente coloque e a gente possa observá-los. Hoje foi mais uma prova disso, o calor imenso. Se tivéssemos trazido a equipe principal, nós teríamos muitas dificuldades devido ao jogo lá fora, na Colômbia, devido à viagem cansativa, ao calor. Então, o pessoal, mesmo não tendo o entrosamento do outro time, deu conta do recado, brigaram, lutaram o tempo todo e o mais importante de tudo é que a gente conseguiu o objetivo, né? Foi duro, foi difícil, mas nós conseguimos três pontos, já que a gente veio para cá sabendo das dificuldades, mas o objetivo era esse. Dentro dessas análises, Renato, está também a figura importante do Thiago Neves, que hoje foi titular. Você falou lá na Colômbia, ainda falta ritmo de jogo para o Thiago. Hoje, você aprovou a atuação dele e até te pergunto com relação, já projetando, a partida da quinta-feira contra o Inter. Eu acho que é importante a gente dar ritmo de jogo para todo mundo, né? Não é só para o Thiago, né? Porque muitos jogadores que não vinham jogando, estão tendo oportunidades, estão tendo ritmo de jogo. Eu preciso de todo mundo, a gente nunca sabe o que vai acontecer para o próximo jogo, independente da competição. Isso serve para o Thiago, serve para o Jean, que são jogadores que estão voltando, saindo do departamento médico. O Thiago Neves não, mas há muito tempo sem jogar, o Jean sim. É importante esse tipo de jogo. São jogos importantes, valem três pontos, outra competição, mas é importante para eles readquirirem o ritmo do jogo. Quanto mais rápido todos eles, não só esses dois, mas a volta do Kahneman também, enfim. No momento que tiver todo mundo com ritmo de jogo, até o problema para mim poder escalar a equipe, mas eu conto com todos eles. O importante é que oportunidades todo mundo está recebendo, então depois não pode reclamar. Pois é, Renato, tu sempre deixa nas entrelinhas que gosta desse camisa 10, que vai utilizar um camisa 10 quando tiver alguém 100% à disposição. Como é que está nessa visão para ti, o Thiago Neves, mas principalmente o GPR, que ficou afastado aí cinco meses dos gramados. Como é que tu viu os primeiros movimentos dele nesse retorno? Ele só vai readquirir aquele futebol dele jogando, né? Então hoje eu já não comecei com ele justamente por isso, cinco meses parado, falta de ritmo, calor muito forte, o campo não muito bom. Então tudo isso ia prejudicá-lo, pegando o adversário a 100 por hora. Estão soltando aos poucos para que ele possa readquirir aquele ritmo de jogo, da mesma forma que eu tenho feito com o Thiago Neves. E a resposta que vai me dar são os jogadores. No momento que eu notar que eles estão aptos para começar uma partida, seja do estadual ou seja da Libertadores, eles vão iniciar. Quem vai me dar a resposta é o jogador. Mas infelizmente hoje, no momento, tanto o Thiago ainda se encontra um pouco longe da melhor forma dele física e técnica. E a mesma coisa do Jean. Principalmente em termos de Libertadores, são jogos mais pegados e a gente precisa todo mundo inteiro. E dando a chave agora para a Libertadores, Renato, conhece competição como ninguém, foi campeão como técnico, como jogador. O que significa um Grenal inédito depois de todos esses anos de competição que já se avizinha na quinta-feira? Eu fui o primeiro a torcer para o Internacional, falei para vocês, lá na chave de quando eu estava tendo a pré-Libertadores. Isso é bom para o futebol brasileiro, é bom para o futebol gaúcho, é bom para vocês da imprensa, é bom para as duas torcidas. Dois grandes clubes disputando a Libertadores, os dois estrearam muito bem na chave de grupos. É um Grenal, a gente sabe da rivalidade que existe, mas nós profissionais, a gente sabe o quanto é importante estarmos disputando uma competição dessa, contra o nosso maior rival. O importante é que nós começamos bem, temos mais alguns adversários aí e o objetivo é classificar. Então não vai ter a classificação somente nesse Grenal. É a rivalidade, o jogo é pegado, o jogo é bonito, casa cheia, entendeu? Ganha todo mundo com isso, até porque a gente procura sempre conseguir a classificação na Libertadores. O Internacional conseguiu para pré e agora está no grupo justamente para isso. Uma hora a gente vai se encontrar. E a gente vai se encontrar agora, quinta-feira, depois a gente se encontra de novo. Faz parte, é o que eu volto a falar para vocês, ganha todo mundo. Ganha todo mundo. Tem a rivalidade, faz parte, é bonito isso. Um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Ganha todo mundo. Volto a repetir, a torcida do Grêmio, a torcida do Internacional, o grupo do Grêmio, o grupo do Internacional. E vou torcer para que tanto o Grêmio e o Internacional passem para a próxima fase. O objetivo é esse. A gente tem que torcer pelo que é nosso. Não tem que ficar torcendo pelos outros. Tem que torcer pelo futebol brasileiro. Hoje, no momento, é o futebol gaúcho, dois grandes clubes. Torcer para que os dois estejam na próxima fase. Depois do jogo de hoje, Renato, é claro que se fala só no clássico de quinta-feira. E a atuação do PP hoje decidiu a partida. Foi a partir dele que o Grêmio conseguiu a vitória. Ele te dá alguma dor de cabeça na hora de pensar o time que vai escalar no próximo clássico? O PP tem alguma chance de começar? Não sou o PP, não. Tenho outros jogadores bem. Eu falei no início da entrevista. É uma dor de cabeça que todo treinador gosta. O pior é você olhar para o lado e você não ter opções. Então, quanto mais opções, mais dificuldades eu tenho para escalar a equipe, melhor. Eu vou tendo mais jogadores que podem começar a partida, podem entrar durante a partida e podem ser decisivos. Então, o importante é isso. Eu sempre falei para vocês, o importante é ter um grupo bom, um grupo grande, justamente para isso. Para que o treinador tenha dor de cabeça e para que eu tenha várias opções. O Jean disse que quando você chamou ele, passou na cabeça um filme de tudo que ele passou, tudo que ele teve que enfrentar nesse período. Como treinador e referência de vestiário para eles, como foi também para ti, Renato, acompanhar esse processo? Parece doloroso de recuperação do Jean-Pierre. Mas acho que o mais importante de tudo é que ele está de volta. Eu sou, às vezes, chato com o Jean. Às vezes, ele fica bravo com algumas cobranças que eu faço para ele. Não só para ele, como para outros jogadores. Eu sou um treinador que cobro de todo mundo. Tenho pego no pé do Jean já há alguns dias, justamente para isso. Para que todo mundo, inclusive eu, principalmente, como treinador, eu quero ele de volta a 100% para nos ajudar. Então, eu sou pago para isso, para cobrar, não só do Jean, de outros jogadores, para que eles possam treinar, para que eles possam estar juntamente com o grupo, para que eles possam estar à disposição do treinador o mais rápido possível. O treinador, no caso eu, eu preciso de todo mundo, não é só do Jean, não. Então, quando eu cobro uma coisa do jogador na frente do grupo ou individualmente na minha sala, o jogador, às vezes, até fica bravo, mas ele sabe que é para o bem dele. Então, as cobranças vão ser justamente por isso. Nós temos um jogador importante, que é o Jean. É um jogador que veio da base, um jogador que vem se filmando a cada dia a mais no clube e está cinco meses sem jogar. Não pode, não pode. Ele também tem que se ajudar. Ele tem que estar pronto. Agora, eu fico feliz que ele está de volta, está com o grupo, voltou a jogar pelo menos uns 30 minutos. A gente torce para isso. É um jogador importante para a gente, mas para isso ele precisa se ajudar. Ele nos ajudando, com certeza a gente vai ajudar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto